Rapazes do Senhor, igreja, quero trazer uma mensagem aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Ora, havia um homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham uma bela chaga, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no arde ergueu os olhos. Estando em tormento, e vi ao longe, Abraão Lázaro no seu seio, e clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembre-te de que recebeste teus bem em tua vida, Lázaro, somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampoucos de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe a Abraão, eles têm Moisés, os profetas, ouçam-no. E disse-lhe, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, já arrepender seiam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui Jesus está trazendo ao conhecimento do doutor Lucas a parábola do rico Lázaro. O rico era aquele homem que ele tinha tudo sobre a face da terra. Só que agora a morte vai encontrar esse homem rico e vai encontrar a morte, esse homem Lázaro. Só que Lázaro era pobrezinho, mas era servo do Deus vivo. Esse rico, ele tinha tudo, mas ele não tinha o principal, que era Jesus. E agora ele se depara com a morte. E a Bíblia vai dizer que quando ele morre, ele é levado ao Hades. E o Lázaro é levado ao seio de Abraão. E agora os valores se invertem. Lázaro sempre estava embaixo. Agora quem vai estar embaixo é este rico. E para ele ver Lázaro, ele tem que erguer os olhos. E quando ele ergue os olhos, ele vê Lázaro no seio de Abraão. E agora ele fala, pai Abraão, peça que Lázaro mole somente a ponta do seu dedo, porque estou sendo atormentado nesta chama. Irmão, o inferno é tão real que esse texto bíblico, ele vai nos afirmar que ele estava tão consciente no inferno. A Bíblia diz que o inferno lá é fogo e ranger de dentes, que o fogo não se apaga e o bicho não morre. É tão real que ele vai lembrar que tinha cinco irmãos, ele vai lembrar do seu pai. Ele vai lembrar que tinha uma família na terra. Ele estava tão consciente, lúcido no inferno, que ele lembra que tinha família. E vai falar para Abraão, avisar eles para não ir para o inferno também. E Abraão vai exortar dizendo a eles, tem Moisés, tem os profetas lá que estão pregando. Basta eles reconhecer o Senhor Jesus e dar crédito à palavra do Senhor. Porque, meu irmão, não adianta você conquistar tudo na terra. Mas quando você fechar o seu olho, a sua alma perecer como a alma deste rico. Que quando ele morreu, ele foi para o Hades, para o fogo eterno. E aquele pobrezinho, Abraão, ele foi para o seio. O Lázaro foi para o seio de Abraão. Aquele pobrezinho, ele vai regozijar no seio de Abraão com o Lázaro. Agora vai vir, irmão, o julgamento eterno para esse homem. A condenação eterna para esse homem. Ei, desperta! Ele estava tão lúcido que ele lembra que tinha cinco irmãos. Ele tinha pai, ele tinha família. O inferno é tão real, irmão, que você vai lembrar de tudo que você fez na terra. Tudo que você praticou, Satanás vai te acusar. Ele vai trazer na sua vida, na sua consciência, na tua memória. Toda vez que você rejeitou um folheto, toda vez que você rejeitou a palavra, toda vez que você escarneceu do nome do Senhor, ele vai trazer à tona na tua vida. Então, se apegue a Deus nessa noite. Você que ainda não entregou a tua alma, entregue a alma ao Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Você que está afastado, volte hoje para a presença de Deus, meu irmão. Porque Jesus está voltando, ele te ama muito. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. Compartilhe esse vídeo, que vem a chegar em milhares de alma. Ele te ama muito. E ele te ama muito.